Vocês nos verão várias vezes aqui na tribuna no dia de hoje, várias vezes os mesmos vereadores e as mesmas vereadoras estarão aqui falando, 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 debatendo, fazendo tensionamento, porque, infelizmente, dentro da democracia, é isso que nos resta quando nós temos aqui uma grande maioria de representantes do governo que votam com o governo. Então, vocês podem até achar chato demais nós estarmos toda hora, as mesmas pessoas, vindo aqui, falar questões sobre o que está acontecendo no nosso município, mas é o que nos resta e nós vamos fazer. Porque, pelo menos, se o governo decidiu que vai patrolar, que o governo e a base governista tenham um pouquinho de sofrimento. Fiquem um tempo maior aqui, no calor também, sintam a pressão popular, é do jogo democrático. Mas é triste, é triste porque nós sabemos que, infelizmente, boa parte da nossa população realmente não sabe votar. O trabalhador vota no patrão, o explorado vota no explorador, a população que precisa do atendimento básico de saúde, público e de qualidade, vota nos privatistas e vota naqueles políticos que têm compromisso com o grande empresariado que banca as suas campanhas monumentais que nós vemos de dois em dois anos no município, no governo do estado, no governo federal. Dois em dois anos nós vamos acompanhando esse ciclo. Mas o que não muda é o processo de destruição do que é público. Se nós entrarmos hoje em qualquer escola pública, com certeza, nós sairemos arrasados do que a gente vai ver lá. Seja municipal, seja estadual. E algo que a gente nem imaginava são as federais, os IFES, aplicação, que sempre foram um modelo, até isso, conseguiram destruir. E a mesma coisa acontece agora na saúde. É óbvio que os problemas da saúde não são de hoje. Não são responsabilidade de um governo, mas a velocidade com o que vem sendo feita, a destruição, a desestruturação da nossa saúde, das unidades básicas de saúde. E aí eu coloco aqui CRAS, CAPES, enfim, toda a nossa rede de assistência social também. É extremamente preocupante. Por enquanto, a população não acordou, porque se tivesse acordado, essa sessão de hoje não estaria acontecendo. Não teria nem começado essa sessão. Porque a população estaria aqui na frente dizendo, nós não aceitamos a privatização da nossa saúde. Nós não aceitamos a falta de controle social sobre as decisões governamentais. Nós queremos transparência de onde está sendo colocado o nosso dinheiro, pago com os nossos impostos, que não servem para pagar terceirizadas, que não servem para pagar um péssimo atendimento, mais caro, inclusive, do que o atendimento prestado pelo poder público. Nós temos que radicalizar a democracia, radicalizar os nossos espaços decisórios, e a saúde é um bem básico. E digo mais, talvez daqui a um mês, dois meses, no máximo, virá para essa casa a privatização do DEMAI, que tem um impacto também direto na saúde. E vai ser o mesmo tipo de debate, o mesmo tipo de situação, mas nós esperamos que até ali a população acorde. Porque caso contrário, em breve não teremos mais nada para defender aqui na nossa capital. Muito obrigado.